Na valente terra nordestina Passado mais de 120 anos de seu nascimento e mais de 80 anos de sua morte Lampião junta-se a Padre Cícero e Delmiro Gouveia na reduzida galeria dos mitos nordestinos do século XX Lampião é indiscutivelmente o maior expoente do cangaço dependendo do ponto de vista e da conjuntura para uns foi bandido, cruel e sanguinário para outros foi herói e benfeitor Em 10 de novembro de 1937 o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado vira ditador e implanta o Estado Novo regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste para que o cangaço fosse extinto e os cangaceiros exterminados Outro fator determinante para a morte do governador do sertão foi o documentário Lampião, o Rei do Cangaço produzido em 1936 por Benjamin Abraão mascate libanês e ex-secretário do Padre Cícero exibido em uma única vez num cinema de Fortaleza em 1937 O filme provoca a ira do ditador e mostra Lampião e seus comandados muito à vontade num acampamento na Caatinga Lagoana onde dançam, costuram, cozinham e ainda zombam da polícia simulando tiroteios Indignado e possesso Vargas queria saber como o cineasta amador teve acesso tão fácil a um bando cangaceiro perseguido há anos por inúmeros contingentes policiais que diziam ter enormes dificuldades em localizá-lo e liquidá-lo O governo manda apreender o filme do qual restam hoje apenas 14 minutos e apertar os interventores Ele exige uma solução imediata para a questão do cangaço A ordem é repassada aos comandantes gerais das polícias militares que cobram empenho máximo dos chefes de volantes intensificando a perseguição aos bandoleiros Todo comandante de volante sabia que Lampião além de estrategista brilhante audaz e chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados contava ainda com uma tropa invisível formada por pequenos agricultores vaqueiros, barqueiros, almocreves comerciantes, padres, policiais corruptos fazendeiros remediados e poderosos coronéis senhores absolutos de determinadas regiões onde mandavam na política na igreja, na justiça e claro, na polícia Além do mais, a partir de 1928 o capitão Virgulino dividira o bando em subgrupos itinerantes comandados por tenentes de confiança mas mantidos sob seu comando supremo dificultando as ações policiais Desta forma, ficava quase impossível para a parte honesta dos agentes da lei e da ordem cumprirem suas missões repressivas contra o cangaceirismo Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro ou uma traição absolutamente inesperada poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados Foi então que no dia 28 de julho de 1938 o imponderável conspirou em favor de Bezerra chefe da volante estacionada na Bela Piranhas uma lapinha sertaneja engastada entre os morrotes que debruçam sobre o velho Chico 300 quilômetros a noroeste de Maceió Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião foi até Pão de Açúcar na casa de seu compadre Joca Bernardes coiteiro de Curisco chefe de subgrupo e o segundo na hierarquia cangaceira compraram uma grande quantidade de barras de queijo mas Joca argumentou que não poderia vender tendo em vista que o produto já foi encomendado por um freguês de tanto insistir Pedro acabou comprando um lote que dava para alimentar um grande grupo levantando suspeitas de Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades na véspera Joca foi avisado pelo cangaceiro pancada do grupo de Curisco que no dia 21 Lampião atravessara o São Francisco de Alagoas para Sergipe estando num coito próximo na noite de terça-feira 26 Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido eu não sei onde está Lampião mas se vocês imprensarem o Pedro ele conta garantiu Joca Aniceto reconhecendo a importância da informação o sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra que realizava diligência na Vila de Pedra hoje Delmiro Gouveia o seguinte telegrama venha urgente boi no pasto entendendo o código Bezerra responde reúna soldados que puder venha caminhão encontrar-me meio caminho a fim combinarmos serviço campanha fora vista espectadores sigo a pé há quem diga que o motivo de Joca Bernardes delatar Pedro de Cândido foi a inveja segundo pesquisas o delator não se conformava com a diferença com que o seu compadre era tratado por Lampião enquanto ele, Joca era desprezado por Corisco em Piranhas Aniceto junta 12 homens num pequeno caminhão e na manhã de 27 de julho parte pelo meio da feira da cidade anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante ele tinha certeza de que logo a rede de coiteiros faria com que as informações chegassem aos ouvidos dos cangaceiros que relaxariam a segurança fato que acabou ocorrendo operação sigilosa no início da tarde de 27 de julho Bizerra, Ferreira de Melo e Aniceto se reúnem no meio da Caatinga longe de seus soldados e montam uma operação sigilosa composta por 50 homens a volante entra em piranhas à noite embarcando em três canoas amarradas umas às outras como se fosse um só barco a primeira parada é no povoado de Entre Montes onde Pedro de Cândido é capturado e torturado acabando por confessar que Lampião está na grota do Angico margem sergipana a coluna policial atravessa o rio arrastando também Durval de 17 anos irmão de Pedro que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na grota dividida em três grupos de combate a volante inicia por volta das quatro e trinta a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito à frente e sob as miras de suas armas seguem os irmãos que guiam a tropa em meio a uma densa neblina que cobria o morro das perdidas a volante caminha lenta e silenciosa só então Bizerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras no covil o chefe cangaceiro acabara de comandar uma reza estava em pé com um enorme punhal de bainha de prata atravessado na cartucheira o mosquetão encostado numa pedra e o chapéu enfeitado com três estrelas pendurado num arbusto com o susto Lampião vira-se de frente para a volante e recebe um tiro certeiro reivindicado pelo soldado honorato o noratinho a balavara sua cartucheira de couro acerta o punhal resvala e lhe atinge o baixo ventre São José finge em Maria e o rei da salvação a mão os vei da salvação